Apaga a luz, apaga a luz Eu sou o gol imponente Pra mim poder começar Apaga a luz, apaga a luz Eu vou contar até três, vocês vão pedir mais pólvora, tá legal? Apaga a luz, apaga a luz Um, dois, três Mais pólvora Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz E joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão A palma da mão, tchá, 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 tchá Um, eu tô solteira Apaga a luz, apaga a luz Bora fazer o seguinte Bora meter pólvora nessa porra Bora, bora Três, três, dois Um, um Vai, fogo, fogo E joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão E joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Na palma da mão Tchá, 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 tchá E quem é do Flamengo dá um grito E vai pra cima Um dos DJs mais ouvidos do Estado do Amatá Tchá, 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 t